Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa aula de literatura infantil. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar a correção da nossa aula de literatura passada para casa, que vocês tiveram as atividades que foram direcionadas para vocês resolverem em casa com a família. Então, hoje nós vamos fazer a correção dessas páginas para que vocês possam dar essa correção no livro de vocês e verificar se as ideias estão aqui sendo as mesmas propostas pelo nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. Na página do livro de literatura infantil, nós tínhamos o seguinte. Responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. Qual era o livro, turminha? Aprendiz de mágico. Muito bem. Então, pessoal, qual era o nome do livro? Muito bem. Aprendiz de mágico. Qual é o nome da autora? Lembrando que essas informações, a tia Diana, na videoaula, explicou como encontrar cada uma delas. Ok? Então, vamos lá. Qual era o nome da autora? O nome do autor? Eduardo Oliveira. O nome do ou da autora ou autor. Na questão está especificando. Qual é o nome do ou da ilustrador ou ilustradora? Bem, nesse caso, nós temos uma ilustradora, que é a Vanessa Alexandre. E qual é o nome da editora? Prazer de ler. Muito bem. De acordo com a história, Aprendiz de Mágico, ele fala sobre o que, gente? Ele falava sobre um menino que não gostava de mágica? Ou era um menino que aprendeu mágica com seu tio? Ou um menino que sonhava em ser mágico? Muito bem. Um menino que aprendeu mágica com seu tio. Na segunda questão, vocês vão desenhar o que saiu da cartola do mágico. Lembra, gente, o que saiu da cartola do mágico? Boletas. Muito bem. Vamos lá? Mais um pouquinho? Vamos avançar mais um pouquinho. Na terceira questão, nós temos como aconteceu o melhor truque do mágico. Vocês lembram como foi, gente? Na historinha conta que ele se escondeu por trás de uma cortina. E diante de todo mundo, ele apareceu. Lembra que lá na historinha tem falando sobre isso, ok? Faça o que se pede. Pinte o personagem que Celso esperava que fosse à sua festa. Ele estava esperando quem, gente? Palhaço. Muito bem. Na videoaula, a Tia Diana explica bastante sobre isso, não é? E você? Que personagem gostaria de ver em sua festa de aniversário? Então, você vai copiar, vai desenhar e vai responder por que você gostaria dele. Era um mágico? Era um palhaço? Era uma pessoa que conta piada? Era um humorista? Então, você vai responder de acordo com o seu gosto, ok, crianças? Na quinta questão, nós temos, marque com um X, a alternativa correta. Celso achou o rosto do mágico familiar. Com quem que Celso achou parecido? Com seu tio. Muito bem. Encontre o nome do mágico. Lembra, gente, o nome do mágico que a Tia Diana fala sempre na videoaula? A Alcebiades. Muito bem. Siga a ordem dos números ímpares e descubra o nome do cachorro. Como é que era o nome do cachorro, gente? Ondine. Muito bem. Na oitava questão. Por que o cachorro tinha esse nome? Vocês lembram, gente, que na historinha a Tia Diana não especificou essa parte, mas eu pedi para que vocês fizessem a releitura do paradidático, para que vocês pudessem auxiliar aí, né, vocês nas respostas. Então, era em homenagem a Henry Ondine, que era considerado o maior rádio de todos os tempos. Por isso, o tio Alcebiades colocou esse nome. Na nona questão, como você reagiria se tivesse um tio mágico? Como é que você iria reagir, gente? Surpreso? Feliz? Alegre? Escreve aí, tá? Você gostaria de aprender mágica? Gostaria? Eu gostaria. Por quê? Porque é legal, é divertido, é divertido às pessoas. Marque com um X os elementos que podem ser usados no trabalho de um mágico. Um chapéu e os baralhos, né, gente? Muito bem. Bom, pessoal, hoje o nosso conteúdo vem trazer a nossa aula de produção de texto, ok? Então, nós vamos lá para a nossa aula de produção de texto. Vocês peguem aí o livro de produção de texto de vocês, tá? Para que vocês possam aí assistir a aula da tia Diana, né? Vamos lá. A nossa página 13, 14 e 15, nós vamos fazer aí sobre o conto. Tá, gente? Nossa aula de hoje é sobre o conto. Mas o que é mesmo conto? Gente, o conto é uma história ficcional, tá? Contada por alguém. Alguém conta essa história, que faz parte ou não do enredo. Essa pessoa que conta, ela pode tanto fazer parte da história como não. Que é apresentado pelo ponto de vista de quem conta. Por exemplo, geralmente um conto começa assim. Era uma vez. Geralmente é assim que ocorre, tá bom? Então, vamos lá. A trama, que é a história, né? Ela é ambientada no local central e ao longo dela são apresentadas as seguintes partes do conto. Gente, a história, ela acontece sempre no ambiente. Por exemplo, era uma vez no castelo encantado. Era uma vez na floresta. Era uma vez numa cidade. Então, a trama, ela acontece sempre no ambiente. Sempre em um lugar. Tá bom? Então, vamos entender como isso funciona? Vamos lá. A trama apresenta as seguintes partes. Os personagens. Quem são os personagens, Tia Diana? São as pessoas que fazem parte da história do conto. Era uma vez naquela floresta, vivia várias princesas ou várias... Uma princesa e um príncipe, ou um rei e uma rainha. Então, esses são os personagens, ok? O conflito vivido pelos personagens é a história. É a história do que acontece. Por exemplo, na história da Branca de Neve, qual era o conflito dela? Ela vivia com a bruxa, né? Com a mãe, e ela teve que fugir para a floresta para que ela não a matasse. Então, esse é o conflito que ela viveu, a história dela. O clímax, que é o ponto mais intrigante da narrativa, gente. O clímax, ele é a questão da história em si, tá bom? No caso da Branca de Neve, a bruxa, ela queria matar a Branca de Neve. Então, ela fez o quê? Ela se disfarçou de bruxa. Ela foi lá dar uma maçã. Então, é a parte mais intrigante da história, tá bom? E o desfejo? É como se encerra a trama. É como a história termina. Geralmente, os contos têm um final feliz. Certo, gente? Então, vamos lá. O conto mais conhecido é o conto de fadas. Vamos lá explicar o que é isso? O conto de fadas são narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas, gnomos, duendes, princesas, príncipes, reis e rainhas. É que geralmente o final da história apresenta um final feliz, deixando sempre o ensinamento. Certo, gente? Então, o conto é isso. São histórias narradas por alguém que geralmente tem os personagens, tem aonde acontece a história, tem a parte, o que é a história e tem o desfecho, que é o final, geralmente feliz. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá os exemplos dos contos mais conhecidos por todos nós. Nós temos a Branca de Neve, nós temos a Cinderela, nós temos a Rapunzel e nós temos a Bela e a Fera. Gente, todos esses são contos de fadas que sempre teve um final feliz, mas que a coitada da princesa sofre muito para chegar no final feliz, né? Então, isso é uma trama, né? É uma história fictícia que não aconteceu de verdade, que foram criadas por alguém, por algum escritor, algum autor, que criou aí essas histórias fantásticas, tá bom? Bem, turminha, essa foi a nossa aula de hoje, de produção de texto. Não é sobre literatura infantil, hoje a nossa aula foi o livro de produção de texto, que é esse livro aqui, que vocês têm aí em casa, e que vocês vão realizar as páginas das atividades que a Tia Diana vai deixar lá na nossa agenda, no site da escola, ok? Para que vocês possam realizar, tá bom, turminha? Então, ó, super beijo, um abraço no coração de vocês. Estamos com muita saudade, continuamos por aqui. Eu aqui da telinha e você aí de casa, porque esse é o nosso novo ponto de encontro. Até a nossa próxima aula!